Me convocar pra um debate? Estou aguardando. Não tem... Desculpa se eu estiver incomodando alguém. Tem alguém que queira me convocar pra um debate? Desculpa se... De política. De política. Qual você quer? Porque ninguém tá falando nada que você quer. Você tá convocando a gente pra quê? Você tá filmando a gente por quê? Não, eu não tô convocando. Eu só estou falando que eu tenho minha opinião. Você tá perguntando pra convocar a gente por quê? Meu amor, eu protocolei o Instagram e eu falei assim, gente, tem pessoas aqui que são contra a minha opinião política. Eu sou contra a sua opinião política. Eu adoro você. Eu adoro você como pessoa. Não, mas igual é isso. Eu sou contra a sua opinião política.